Essa aqui é pra mulher mostrar Que mulher também é bom no laço Ei, da minha saqueira Composição do meu amigo Renan Domingues Obrigada, meu amigo E foi quem disse que isso é só coisa de homem Que derruba boi no chão Não foi feito pra mulher Dispenso comentário, quem muito fala não faz Preste atenção, rapaz, que eu lhe mostro como é Tem uma delicadeza de um mal, saco um ponto Que não quer saber ser homem, seu próximo Adversário Eu vou pra cima com força, garra e com fé Vaquejada é esporte Na mulher eu aposto com quem quiser Até que me prove o contrário Ei, sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada, doutorada E pega a boa e rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada, doutorada E pega a boa e rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada, doutorada E pega a boa e rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada, doutorada E pega a boa e rainha das vaquejadas Mostrando que a mulher também tem força, que a mulher tem garra Quem foi que disse que isso é só coisa de homem Que derruba boi no chão Não foi feito pra mulher Dispenso comentário, quem muito fala não faz Preste atenção rapaz que eu lhe mostro como é Tenho a delicadeza de uma alça com fome Que não quer saber ser homem, seu próximo Adversário Eu vou pra cima com força, garra e com fé Vaquejada é esporta, mulher Eu aposto pro quem quiser até que me prove o contrário Sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada, doutorada E pega a boa e rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada, doutorada E pega a boa e rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada, doutorada E pega a boa e rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada, doutorada E pega a boa e rainha das vaquejadas Ei, tá redondo, vem despedindo Composição essa e meu filho Aqui é o presente Oh, doutorada rosa Vai Meu amigo Pedro, Rafael Essa aqui me passa os laranjinhas e o atu Ai, testouro Tento ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui E falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Como é que eu vou tá perto da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Você é dona rosa Frigorífico que carne Meu amigo Weasley É o mais novo frigorífico da família É de cor Bora Você é dona rosa Vai 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 Você é dona rosa Me respeita Menino que eu tá chegando Todo lourinho Só me cedeço E eu cedei moral FN da Lousa É a sucessão Ei Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tô fingiu agora Toma Não adianta tu voltar Menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potrinha Com o bumbum Ela balança Loude chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potrinha Com o bumbum Ela balança Loude chama de malandra Ela vai se apaixonar Ah 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 Agora vai sentar 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 Você vai sentar por cima O DJ vai te pegar Vamos se ver se come O pedinho agora toma Não adianta tu voltar Menina, agora você vai sentar No tapinha da potuca Com o bumbum ela balança Louca e chama de malandra Ela vai No tapinha da potuca Com o bumbum ela balança Louca e chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar 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 Vai sentar, vai sentar Ela não pode ver o paredão Que o mundo já teme querendo descer Longe ela grita, aumenta o som Doidinha pra arremescer Ela não pode ver o paredão Que o mundo já teme querendo descer Longe ela grita, aumenta o som Doidinha pra arremescer O grave bateu, o mundinha desceu A danada enlouqueceu A danada enlouqueceu Virou, foi mulher Vai, você é dona rosa Aqui é pipoco Ela não pode ver no paredão Que o povo já teme querendo descer Longe ela grita, aumenta o som Doidinha pra remexer Ela não pode ver no paredão Que o povo já teme querendo descer Longe ela grita, aumenta o som Doidinha pra remexer O grave bateu O O Dinha desceu A danada enlouqueceu Grave bateu A danada enlouqueceu Vai, 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 vai Sobeu na roça Feita gel, salão que faz A cabeça de toda mulher A de marcarada de cor É nóis, querido Diogo Chicão Banderlândia, moda Sem acessórios A boca, gosto Cavalo na porteira Gado no jiqui Preparar pra besteira Que o boi já vai sair No Nordeste, pra queijado É o esporte É alguém te ama É derrubando boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou, mas ele fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ele não me rastrear Mas não tem jeito Seus amigos estão aqui Eu tô bebendo e eles olhando pra mim Ele pensa que eu tô na balada Na verdade ele tá desinformado Ou quer saber aonde eu tô Eu tô na baquejada Cavalo na porteira Gado no jiqui Preparar pra besteira Que o boi já vai sair No Nordeste, pra queijado É o esporte É alguém te ama É derrubando boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira Gado no jiqui Preparar pra besteira Que o boi já vai sair No Nordeste, pra queijado É o esporte É alguém te ama É derrubando boi na faixa E depois mulher na cama Eu acho ruim demais Vaqueira o Bispar gostou do país E respeita com a Sâmara Rosa Vem MM acessórios Tudo acabou Mas ele fica me ligando Na madrugada Fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ele não me rastrear Mas não tem jeito Seus amigos estão aqui Tô bebendo e ele só olhando pra mim Ele pensa que eu tô É navalado, tá vindo Na verdade ele tá desinformado Tu quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira Gado no jiqui Preparar pra besteira Que o boi já vai sair No Nordeste, pra queijado É o esporte A gente ama É derrubando boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira Gado no jiqui Preparar pra besteira Que o boi já vai sair No Nordeste, pra queijado É o esporte A gente ama É derrubando boi na faixa E depois migão na cama Me leva pro caminhão também Para fazer uma festa de particular Bora! Belinho importado Belinho importado Galera do cedo A Dona Rosa Ação daqui Dona Refeita Vai, vai Show se balança Bora menino Já que é sucesso é Dona Rosa Sofrer pra quem Sai virando em vaqueiro, papai Pra ninguém isso é segredo É destino de vaqueiro Amar demais Você sempre mandava embora Eu voltava na mesma hora Correndo atrás Mas o mundo dá volta Quer conferir? Pode ver Sou vaqueira estourada Tô melhor que você E tô me destruindo Sem querer me ajudou Avisa a macharada que a vaqueira chegou Você quebrou meu coração Mas não tem problema Agora eu tenho um pedaço pra cada esquema Agora eu tô feliz Não sofro por ninguém Vou pegar a vergonha e tomar congelo também Quebrou meu coração Não tem problema Agora eu tenho um pedaço pra cada esquema Agora eu tô feliz Não sofro por ninguém Vou pegar a vergonha e tomar congelo também Pra ninguém isso é segredo É destino de vaqueira Amar demais Você sempre mandava embora Eu voltava na mesma hora Correndo atrás Mas o mundo dá volta Quer conferir? Pode ver Sou vaqueira estourada Sou melhor que você E tô me destruindo Sem querer me ajudou Avisa a macharada que a vaqueira chegou Você quebrou meu coração Mas não tem problema Agora eu tenho um pedaço pra cada esquema Agora eu tô feliz Não sofro por ninguém Vou pegar a vergonha e tomar congelo também Quebrou meu coração Não tem problema, agora eu tenho um pedaço pra cada esquema Agora eu tô feliz, não sofro por ninguém Vou pegar a vergonha e tomar com gelo também Quebrou meu coração, não tem problema Agora eu tenho um pedaço pra cada esquema Agora eu tô feliz, não sofro por ninguém Vou pegar a vergonha e tomar com risco também Oi, oi, vai dona Rausa, vai Não quero saber de quem é, porque eu só quero saber de vez Tem que respeitar quem tá solteiro Não quero saber de quem é, porque eu só quero saber de vez Tem que respeitar quem tá solteiro Vai, vai Hoje a maldade é dobrada, menino Tudo bem, larguei de novo Hoje tem é teco e rolo Avisa aí os donos de boteco e lista VIP de balada Eu tô na área Desbloqueio os contatinhos que hoje a maldade tá dobrada Vai ter sarrada Tudo bem, larguei de novo Hoje tem é teco e rolo Avisa aí os donos de boteco e lista VIP de balada Eu tô na área Desbloqueio os contatinhos que hoje a maldade tá dobrada Vai ter sarrada Não quero saber de quem é, porque eu só quero saber de vez Fique respeitar quem tá solteiro Não quero saber de quem é, porque eu só quero saber de vez Fique respeitar quem tá solteiro Menino de solteiro, se respeita é Não, minha filha, agora eu pegando, bora beijando Você é dona roda Me respeita Tudo bem, larguei de novo Hoje tem é teco e rolo Avisa aí pros donos de boteco e lista VIP de balada Eu tô na área Desbloqueio os contatinhos que hoje a maldade tá dobrada Vai ter sarrada Tudo bem, larguei de novo Hoje tem é teco e rolo Avisa aí pros donos de boteco e lista VIP de balada Eu tô na área Desbloqueio os contatinhos que hoje a maldade tá dobrada Vai ter sarrada Não quero saber de quem é, porque eu só quero saber do vez Tem que respeitar quem tá solteiro Não quero saber de quem é, porque eu só quero saber do vez Tem que respeitar quem tá solteiro Vai, 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 vai Vai dona rosa, vai Show, esclóvança Bora junhinho, mix Meu amigo Diego, mix Ficico, mix Chora, não, beijo Sucesso da banda dona rosa Composição J-Race, pique-pique A dupla dinâmica, menino Aqui só faz sucesso Ei, estou, papai Era uma excelente namorada Mas foi enganada e chorou cachoeira Mas já deu a bomba por cima Desceu pro playground e quer brincadeira Era uma excelente namorada Mas foi enganada e chorou cachoeira Mas já deu a bomba por cima Desceu pro playground e quer brincadeira Ela quer brincadeira Quer brincadeira Quer brincadeira Quicar, quicar, quicar Mandou o ex de fucu, fucu, fucu Ela aprendeu com a dor, assim dá valor Tirou o ex do seu coração Agora é chão, 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 chão Chão, 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 chão Ela agora é nova versão Novinha no chão, novinha no chão Chão, 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 chão Deu o ex do seu coração Agora é chão, 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 chão Chão, 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 chão Ela agora é nova versão Novinha no chão, novinha no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Era uma excelente namorada Mas foi encanada e chorou cachoeira Mas já deu a volta por cima Desceu pro playground Que é brincadeira Era uma excelente namorada Mas foi encanada e chorou cachoeira Mas já deu a volta por cima Desceu pro playground Que é brincadeira Quer brincar? Quer brincar de descer Quer brincar de quicar, quicar, quicar Matou o ex Ela aprendeu com a dor Mas filha falou Tirou o ex do seu coração Agora é chão, 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 chão Chão, 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 chão Ela agora é nova versão Novinha no chão Novinha no chão, 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 chão Chão, 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 chão Tirou o ex do seu coração Agora é chão, 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 chão Chão, 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 chão Ela agora é nova versão Novinha no chão, novinha no chão Chão, 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 chão Desce, que desce Cê é Dona Rosa Sai, menina Aqui é sucesso Banda Dona Rosa É estourado, é pitoto Bora, Felipe Felipe Importados Pedro Importados Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais vem a bandeira Minha dona Amor Rosa Canta e toca Chui, tô fiana As voltas do tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que o dia só me fez chorar Não vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho preparado tudo pra falar Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha boca Oh, não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Oh, não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha boca Bora, junho, mix Varedão, badalo Caminhão, tenebroso Carreta de ouro Menina que apanhe a tal olho estudo Louco, sem beijo As voltas do tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que o dia só me fez chorar Não vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha boca Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha boca Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Nunca mais, vim, bichinho Bora, meu amigo Juninho, Barzão Galera de Guadu, caminhão, febre do rato Menina que é febre de sucesso Dona Rosa Frutiei do que eu vi Bora que isso aqui é Dona Rosa Alô Tô te ligando só pra te dizer Que eu tô tentando queixar de você Foi na delegacia e o polícia disse Que o seu caso não tem solução Roupa do coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados já no sério Eu deixo esse cara Você larga essa mulher que a gente vai viver a vida como Deus quiser Se dá satisfação na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer na cela da nossa paixão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É pra onde desci meu coração, é o prisioneiro da paixão É pra onde desci meu coração, é o prisioneiro da paixão Tô te ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Fui na delegacia e o polícia disse que o seu caso não tem solução O rapaz do coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu largo esse cara, cê larga essa mulher Que a gente vai viver a vida como Deus quiser E na satisfação, na nossa relação Condenados a mim Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogar Quero regime fechado com o seu Oh, nós somos bagunçados E reprimir esse pecado Oh, não quero advogar Quero regime fechado com o seu Oh, nós somos bagunçados E reprimir esse pecado É pra onde desci meu coração, é o prisioneiro da paixão É pra onde desci meu coração, é o prisioneiro da paixão Meu filho, cê já fica preso por amor Me leve pra cadeia, me deixe preso Joga-joga e bora Eu quero morrer a mão do meu Cê é dona rosa Oh, fui apaixonado Vai, vai, vai Show, sua avança É a empresa do sucesso Desce, desce Cê é dona rosa Vai, vai dona rosa Vai, vem Não vá do seu abraço pra você Divide comigo Me beija que eu te vejo E vamos juntos correr esse risco Me acorda com um sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Não guarde seu abraço pra você, divide comigo Me beija que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco Me acorda com um sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração Deixa fazer parte da sua vida que eu entrego a alegria de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Jogo Alcança, vamos ver, vamos ver Caminhão Maninho Otos, Caminhão Fazes Filhos Carreta Moça Flor, é só sucesso o pedido toca Duta Moça Só porque virou sua ex, que tanto faz, tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca se traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lave sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas olha o corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas olha o corpinho bonito, ela também tem coração Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lave sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas o corpinho bonito ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas o corpinho bonito ela também tem coração Agora os boys e da mídia É sucesso, é estourado, é pipoco Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o rotor, nunca esse som é sensação Fazendo um som diferente pra novinha do mundão Vai no chão, vai no chão, não paga concentração Vai no chão, vai no chão, não paga concentração Vai no chão, vai no chão, não paga concentração Vai no chão, vai no chão Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o pudão no chão 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 Delirou, sacudiu aquece a opressão É dona Rosa, ei menina Não, não paga concentração Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno, esse som é sensação Fazendo um som diferente pra novinha do mundão Vai no chão, vai no chão, não paga concentração Vai no chão, vai no chão Não paga concentração Vai no chão, vai no chão Não paga concentração Vai no chão, vai no chão Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o pudão no chão No chão, no chão, no chão É a Sinopinha, é a Sinopinha, que aqui a pancada é segura Aqui em Suíde, é Dona Rosa Cê é Dona Rosa Cê é Dona Rosa Mostrando pra você, meu filho, que eu sou mulher de verdade E que eu presto, me respeite Solta-se o som, não se desce Sofri demais, chorei demais por você Eu bebi demais, passei da conta demais por você Vai me entender, tô nos botecos todo dia Depois que terminou é só alegria É só alegria Me perdoa, amor, não faz isso não Só quero uma chance pro meu coração Me perdoa, amor, não faz isso não Só quero uma chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando nos botecos Tá enganado Eu bebi no neve, dou reféteco Mas não é por você Meu prazer foi te esquecer Sofri demais, chorei demais por você Eu bebi demais, passei da conta demais por você Eu bebi demais, tô nos botecos todo dia Depois que terminou Depois que terminou é só alegria É só alegria Me perdoa, amor, não faz isso não Só quero uma chance pro meu coração Só quero uma chance pro meu coração Coração, coração Coração, coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botecos Tá enganado Tá enganado Eu bebi no neve, dou reféteco Mas não é por você Mas não é por você Meu prazer foi te esquecer Você anda falando Você anda falando que eu não presto Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando nos botecos Tá enganado Eu bebi no neve, dou reféteco Mas não é por você Meu prazer foi te esquecer Bora, Fábio, só Valeu, então, M-Botos Forte, poxa, super Fala, gordinho O colo do gordinho gostoso Você tá na roda Hoje eu acordei pensando no teu beijo Sonhei nós dois amando daquele jeito Que só a gente faz Que só a gente faz E hoje no meu peito só bate a saudade Quanto mais eu penso aumenta a minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Se eu tirar minha roupa eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se molha e faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Se eu tirar minha roupa eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se molha e faz amor na chuva Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nós dois amando daquele jeito Que só a gente faz Que só a gente faz Que só a gente faz E hoje no meu peito bate a saudade Quanto mais eu penso aumenta a minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Se eu tirar minha roupa eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se molha e faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Se eu tirar minha roupa eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se molha e faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Se eu tirar minha roupa eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se molha e faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Se eu tirar minha roupa eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se molha e faz amor na chuva